Cara, falar em novidade, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui agora uma notícia que saiu no Motu hoje. Dá um ligo nisso aqui, gente. Fala sério pra mim, se 2024 não promete. Olha essa notícia que saiu no Motu. Thrive inaugura quatro novas concessionárias no Brasil, são 29 no total. Olha isso, unidades em Uberlândia, Minas Gerais, São Luís do Maranhão, Palmas Tocantins, Recife e Pernambuco São as mais recentes lojas abertas. Em 2023, marca terá motos mais excessivos no país com linha 400. Aí eu te falo, meu amigo, aí eu te falo, isso aqui é maravilhoso, pai. Como é que você olha pra isso aqui e não fica animado de ver uma coisa dessa, né? Olha lá, a Thrive realiza a abertura de quatro novas concessionárias no Brasil durante julho. Cara, foi quatro lojas dentro do mês de julho. É muita coisa, gente. É muita coisa isso daqui, tá? Todo mundo, né? Bajagem, uma por mês, beleza. Olha a Thrive, cara. Realiza a abertura de quatro novas concessionárias no Brasil durante o mês de julho. As unidades abertas em Uberlândia, São Luís, tonanã, expandem a penetração lá, ele, da fabricante inglesa no país. Em 2023, a empresa vai entrar em novo segmento mais acessível com as novas Speed 400 e Scrum 400X já confirmados pra venda aqui. Cara, isso aqui é sensacional, bicho. Sensacional, mano. Nossa. E agora, se você esperar pra analisar um pouquinho, né? Como que um mercado brasileiro, pro ano que vem, vai ser uma coisa de doido, mano. Vai ser uma coisa, assim, absurda. Porque nós vamos ver uma competitividade muito forte aqui no Brasil. Vamos ver coisas boas acontecendo. Finalmente, né? Tomara, tomara que a Triumph traga essa linha de motos a menos de 30 mil reais, que é o que muita gente espera, inclusive eu espero. Espero que chegue a menos de 30 mil. Ah, mano, é cara a revisão. Meu amigo, 16 mil km é a primeira revisão dessa moto, parça. E tipo assim, cara, se eu olho pra uma moto dessa aqui, não tem como você não ficar animado, né? Tem muita gente que não gosta do estilo, eu respeito. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Mas, cara, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quatro lojas em um mês é muita coisa. A Triumph tá regaçando. E eu torço mesmo pra que regasse ainda mais. Porque eu já falei pra vocês aqui, eu quero que o MAPE que fogue e nós todos comemos peixe frito, se Deus quiser. Tem que mais abrir loja mesmo. E olha aqui, ó. Essa aqui, ó. É a Scrambler 400X, que muita gente se pergunta. Ah, qual que é a diferença? Essa que vocês estão vendo aí, essa é a Scrambler 400X, tá? É a versão um pouco mais cara do que a Speed 400. É linda essa moto? É linda. Eu também gosto. Eu acho ela muito linda, né? Eu gosto demais desse estilo aí. O clássico retro, Scrambler. Gosto demais. Aí, olha a Speed 400 agora. Quer ver? Vamos ver se tem foto aqui da Speed 400. Ó, olha isso aqui, gente. Que moto é essa? Não, parei. Parei. A moto é muito bonita, hein? Essa aqui só tem... Olha a Speed 400. Agora abrindo lojas e mais lojas. Quem garante que mês que vem não vai abrir o tanto de lojas que abriu esse mês? Estão entendendo? Olha isso, gente. Suspensão invertida. ABS de dois canais. Entendeu? Roda de liga leve, 17. Refrigeração líquida. Mano, painelzão do brabo. Aquele que é misto com o analógico digital. Full LED. Olha o acabamento dessa moto. Não tem condição. Chegar a menos de 30 mil reais. Pelo amor de Deus. 40 cavalos. Aí a galera... É, mas se quebrar... Cara, se a gente ficar nessa de... Nossa, se quebrar, se quebrar, se quebrar... Meu Deus do céu, você... Você entendeu? Você não vai viver. Você não vai comprar moto. Você não vai... Nossa, se quebrar a manutenção... Cara, qualquer coisa que você for fazer hoje é caro. Qualquer coisa. Aí você prefere pagar menos caro numa moto bem menos inferior? Bem menos inferior? Bem mais, né? Falei errado. Bem mais inferior? Você prefere pagar um pouco menos no valor numa moto bem mais inferior do que essa? Cara, imagina se essa moto chega a 28 mil reais. Pelo amor de Deus. Nossa, não tem condição não, cara. Vai ser... Vai ser... Olha isso aqui, gente. E agora... Vou falar um negócio pra vocês. Quatro lojas. Quatro lojas. Peraí, né? Quatro lojas em um mês é muita coisa. É muita coisa, né? Vamos terminar de ler aqui a matéria do Miltão? E olha lá pra você ver, ó. Olha isso aqui. A intenção é expandir a abrangência da marca britânica no país. De acordo com a empresa, as novas concessionárias foram criadas em parceria com grupos com experiência no mercado em cada região. Em Uberlândia, a unidade faz parte do grupo Umuarama, que está presente na região há mais de 50 anos. Em Palmas, ele começou a falar, né? Em Palmas, Recife, a unidade foi na mão do grupo Ramassa, 47 anos que estão lá já. E, por último, a concessionária de São Luís do Maranhão foi efetivada pelo grupo Original, que tem mais de 25 anos no setor. Então, você vê que são pessoas que... Não começou ontem, não, tá? Não começou ontem, o chicote está estralando, vai estralar, tá? Comemoramos agora 29 concessionárias espalhados por toda a região do Brasil, um número importante que reforça o nosso compromisso com a rede, clientes e parceiros. Concluímos mais essa etapa para o primeiro semestre do ano e seguimos a todo vapor com o nosso projeto de expansão e crescimento da marca no país, com mais inaugurações previstas. Pela frente, disse Renato Fabrini, gerente-geral da Triumph no Brasil, em comunicado. E aqui estão os endereços, né, das novas marcas. Parabéns ao site Mutu, né, que trouxe para a gente essa matéria. Isso aqui é sensacional. Eu fico muito animado com isso, porque, cara, quanto mais concessionária, mais diversidade, mais modelo chegando, mais competitividade, para a gente isso é ótimo. Marlon, mas a galera não tem dinheiro para comprar. Tudo bem, eu entendo que muita gente não vai ter dinheiro para comprar, para comprar uma moto dessa. Mas, gente, vocês têm que entender que o nosso mercado finalmente, finalmente, está chegando motos de qualidade. A gente, eu sei que Honda e Yamaha são motos populares, né? Mas, cara, pelo amor de Deus, 40 cavalos aí a menos de 30 mil contas, nossa, não tem condição não. Não tem condição não, viu? Mas, cara, pelo amor de Deus, 40 cavalos aí a menos de 30 mil contas.